Fala artistas da serigrafia e da sublimação Meu nome é Jean Carlos e estou aqui hoje para fazer mais um vídeo Tirando dúvidas dos meus amigos que me seguem nas minhas redes sociais Então se você ainda não me segue nas minhas redes sociais Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo A dúvida de hoje é do Sidney, ele postou para mim assim Qual melhor lâmpada wax para mesa de gravação na qual utilizarei tecidos De fios para pequenos desenhos de a centímetros Provavelmente o Sidney está se referindo primeiramente com relação ao que ele faz Ele faz impressão em tecido e os desenhos são pequenos Sidney, a gravação deve funcionar para desenhos pequenos ou desenhos mais chapados Independente de ponto Então se você utiliza uma lâmpada halógena, fluorescente, UV, vapor metálico ou outra luz Você tem que conseguir o seu objetivo final Que é fazer a gravação de detalhes pequenos ou de estampas mais chapadas Sem problema nenhum, seja na base d'água ou na base solvente Isso daí você tem que conseguir fazer Agora partindo para os tipos de luz A melhor luz Sidney é aquela que tem maior incidência de raios UV Então eu hoje trabalho com a fita de LED UV A montagem da mesa de luz é bem simples Então te resolve muitos problemas e você consegue trabalhar com qualquer tipo de emulsão Sem problema nenhum Lâmpada de LED UV Mas eu já trabalhei com lâmpada fluorescente Também consegui o meu resultado satisfatório E também já trabalhei com lâmpada halógena E também já revelei no sol Aquela época que a gente ficava aqui com o vidro O vidro, o fotolito, a tela, uma espuma, uma madeira Prensava tudo e virava para cima 15, 20 segundos Então eu já fiz desse passo Então o objetivo tem que ser alcançado Então se você quer a minha opinião E tem a possibilidade Então utilize uma lâmpada UV Uma lâmpada de LED UV vai resolver o seu problema Mas se você não tem a condição Talvez na sua cidade não tenha Você não pode comprar pela internet, etc Então vá numa lâmpada fluorescente Ou numa lâmpada halógena Você vai conseguir seu objetivo, beleza? Ou se você gostou desse vídeo Deixa um gostei aí Deixa um like Compartilha para o máximo de pessoas que você puder Aproveita e deixa aqui embaixo Alguma pergunta que você tenha E até o nosso próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto